A internet da sua casa tá lenta? Você já seguiu todas as recomendações que a gente colocou aqui pra você no Canaltech? Mudou a posição do seu roteador, viu? Se não tava nem perto de nenhum espelho, algo que pudesse causar problema no sinal. Fez tudo o que dava pra fazer. Todas as nossas recomendações e tudo continua uma porcaria na sua casa em relação à sua internet. Fique tranquilo que pode ser que esse vídeo te ajude nessa parte. Então, vem comigo. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Olha só, né? A gente já fez tanto vídeo aqui falando de internet aqui no Canaltech. Já falamos vídeo, né? Falando sobre parte de sinal, parte de roteador, uma série de coisas. Já fizemos um monte de explicação. Só que aí eu lembrei, porque é sempre assim, né? Do nada, o que eu gosto no Canaltech, gente, é que a gente consegue fazer, tipo assim, a gente pega umas coisas que provavelmente você não se perguntaria ou que provavelmente, assim, nem a gente imagina. A gente fala, poxa, e se eu fizesse um vídeo disso? E do nada sai o vídeo e é por isso que eu tô aqui. Olha que coisa, não é mesmo? Mas bem, mas sim, tem alguns momentos na nossa casa que a gente tá com a internet meio estranha e o problema é que, assim, ainda há muita confusão, principalmente por parte das pessoas em entender o que que é a banda da internet, o que é a velocidade da internet, o que é a velocidade, né? O que que é o que você contratou? As pessoas acabam confundindo tudo muito. Então, é importante esclarecer que quando você está com problemas na internet da sua casa, principalmente no sentido assim, caramba, eu tô sentindo que a minha internet tá meio lenta, meio lerda, tals, que a velocidade não tá muito boa, provavelmente é porque já tem outras coisas que estão acontecendo na sua casa que estão consumindo parte dessa banda e por isso que você tá sentindo esse problema. E pensando nisso, eu achei importante trazer alguns desses pontos, coisas que você precisa ficar atento, prestar atenção e, principalmente, é notar se elas, de fato, estão consumindo toda essa internet na sua casa, se a impressão soa, até pra você também entender o que que tá acontecendo, que nem eu disse. Então, número um de coisas que você precisa prestar atenção, quando do nada você percebe que a sua internet não está mais com aquela velocidade, com aquela potência que você tá acostumado, novamente, tá? Em relação à velocidade, não tô falando em relação ao alcance de sinal, nada disso, aí é outro vídeo que a gente já fez aqui, ok? Aqui o foco vai ser velocidade de internet. Mas a primeira coisa que você deveria ficar atento, prestar atenção e ver se não é isso que pode estar te atrapalhando, é em relação às atualizações automáticas que acontecem nos seus dispositivos aí, na sua casa. Eu não sei se você já teve a experiência de deixar o seu computador ligado em idle, porque eu direto faço isso em casa, tá, gente? Não vou mentir para vocês, eu sou o tipo de pessoa que, mesmo não usando o computador, eu deixo ele ali ligado, porque eu falo, ah, uma hora eu vou usar, uma hora vai me bater o momento ali que eu vou sentar na mesa do computador e eu ainda sou uma pessoa que, pra mim, computador, eu entendo que, tipo, a geração agora, por exemplo, do Thales, nosso querido que está aqui, ele é da geração, por exemplo, que usa tudo celular, não é Thales. Hoje, todo mundo usa celular pra caramba e é celular pra todo lado. Eu não sou assim, minha gente, eu sou da geração do computador, eu gosto de sentar e falar assim, ah, eu quero procurar um produto. Eu venho, eu sento, eu falo, eu tenho que fazer isso no computador. Quando é uma coisa séria, eu não consigo, não sei porquê, mas eu não consigo pegar meu celular e falar assim, ah, nossa, deixa eu fazer uma coisa aqui no meu celular, não dá, não dá. Eu tenho que sentar no computador, eu tenho que fazer isso no computador. E qual que é o problema? Eu acabo deixando meu PC ali ligado o tempo todo. E aí acontece em alguns momentos, principalmente se eu tô, às vezes, navegando pela internet no celular, ou mexendo no WhatsApp, ou jogando mesmo alguma coisinha pelo celular, eu percebo que tá tudo muito lento, aí eu normalmente vou na minha máquina, vou no meu computador e o que é que eu descubro? Que ele tá fazendo uma atualização homérica, gigantesca, consumindo toda a banda da minha internet e é por isso que ela tá lenta. Então, a primeira dica que eu te dou. Claro, eu dei aqui o exemplo do computador, mas isso vale pra qualquer dispositivo que esteja ligado na sua casa e que possa fazer atualizações, ok? Fique esperto, isso vale pra computador, vale pra celular também. Tem celular que faz muita coisa em segundo plano, a maioria, né? Na realidade, console, por exemplo, é uma dessas coisas. Mesmo ele ali parado, sem fazer nada, às vezes você só tá ali, deixou ele ligado ali na tela, você nem começou um jogo, ele tá fazendo várias atualizações ali também no sistema. Então, cuidado com essa parte. Tem atualização automática ativada? Pode ser que seja interessante você desativar elas e só colocar essa opção quando você realmente quiser que aquele dispositivo atualize. Beleza? Próxima dica. Outra coisa que pode consumir parte aí da banda, uma parte considerável da banda da sua internet é streaming em segundo plano. Sim, e isso vale pra qualquer coisa que seja streaming, até porque hoje, sim, existe streaming tipo Netflix, mas também existe streaming de jogos. Eu, por exemplo, teve uma época que eu assinava aquele Xbox... É Xbox Game Pass o nome? Muito obrigada, porque eu não lembro, é muita coisa, a gente acaba esquecendo. Mas eu assinava o Xbox Game Pass e, cara, pode não parecer, mas ele consome uma banda considerável da sua internet, principalmente porque você tá ali numa situação em que você tá rodando um jogo em nuvem, tá tudo acontecendo... Sério. Então, fique esperto nessa parte. Tem mais pessoas na sua casa que costumam utilizar esse tipo de serviço? Vale ficar atento, prestar atenção nisso, porque sei que pode não parecer, mas dependendo do seu plano contratado, dependendo do que você tiver, cara, causa um baita de um problema. Você começa a ter, tipo, lentidão e um monte de coisa, e você fala, mas o que que tá acontecendo? Eu não sei o que... Sério. Então, fique esperto. Streaming em segundo plano é outra coisa pra você prestar atenção. Beleza? Outra coisa que eu vou pedir para você tirar, por favor, por gentileza, das atualizações automáticas, se ele meio que faz parte, é que não é bem uma atualização, mas é algo que fica em segundo plano e, normalmente, também fica de forma automática, que nem eu falei. Mas, por favor, tire isso que é nuvem. Sabe sincronização em nuvem? Sim, meus queridos, isso consome um negócio. Eu sei que é muito prático, tá? Eu, por exemplo, vou falar pra vocês do meu computador. Hoje, tanto o meu computador, tipo, do trabalho, tudo, tudo que eu uso, ele tá sincronizado na minha conta, e tudo que eu preciso, tipo, todos os arquivos que eu tenho aqui, eu vou ter no meu computador em casa, que eu vou ter no meu outro notebook, que eu vou ter no notebook do trabalho. Eu gosto que seja dessa forma, por quê? Às vezes, por um exemplo, eu tô fazendo, tipo, algum roteiro mesmo aqui pro Canaltech, ou tô mexendo em alguma coisa que é interessante, que eu preciso tá ali salvando, tal, usar um arquivo. Eu gosto porque eu sei que o que eu tenho salvo na minha máquina vai ter de espelho nas outras, e pra mim é excelente. Mesmo que eu não tenha baixado aqueles arquivos no momento, mas assim que eu inicio a minha máquina, que eu ligo ela, ela baixa todos esses arquivos e eu tenho tudo garantido. Porém, é importante que você coloque isso sim também, que você mexa nessa configuração. No meu caso, por um exemplo, ele só faz a sincronização dos arquivos quando eu ligo a minha máquina. Quando eu ligo, ele baixa, envia tudo que precisa, tal, terminou, ele só vai fazer isso no próximo ciclo que eu ligar ele. Ou seja, se eu não for lá manualmente, selecionar o ícone, falar pra ele, olha, agora é pra você sincronizar, fora desse período, ele não vai. É importante você fazer isso também, porque você evita qualquer tipo de problema também nessa parte. Sei que é muito prático, sei que é muito legal, mas dá uma olhadinha nas configurações pra isso não te atrapalhar. Porque pode não parecer, mas dependendo do que você salva, eu, no meu caso, só salvo arquivos muito, tipo, pequenos. Eu normalmente salvo arquivo de Word, sabe? Tipo, uma foto ou um print de alguma coisa. Raramente eu salvo coisas que realmente são maiores. Mas se você costuma salvar muita foto, muito vídeo, muito arquivo grande, é necessário dar uma olhadinha pra você não ter problemas com isso. Outra coisa que a pessoa aqui sofre bastante e que eu tive que desativar, eu tava com esse problema, inclusive, recentemente, e eu precisei desativar, era o quê? Os downloads automáticos dos meus jogos, sim. Gente do céu, não tem nada pior que nem eu falei pra vocês. Costumo deixar meu computador ligado, normal, e quando eu deixo, eu abro todos os programas da face da Terra, porque a gente também é assim. Depois que você passa dos 30, porque, assim, eu entendo que a geração de agora, até um desabafo aqui, eu entendo que a geração de agora, a maioria dessas pessoas não curtem tanto computador, usam, tipo, Thales, por exemplo. Eu tô usando o Thales hoje de exemplo. Thales é o nosso jovem aprendiz, ele tá aqui na gravação comigo, eu vou usar o Thales como exemplo. O Thales, por exemplo, gosta muito de computador, não é, Thales? Thales joga no computador. Thales é a exceção das exceções, porque a maioria dos adolescentes hoje em dia, principalmente ali na fase dos seus 15, 16 anos, não curte mais PC. Então, esses jovens não têm mais essa sensação, sabe, galera? De sentar no computador, assim, jogar um joguinho, fazer uma coisinha. Então, não sabe o que é você deixar todos os aplicativos abertos na sua máquina, porque você quer deixar aberto, porque sim, porque você botou 32 GB de memória RAM, e você, sabe, você quer, e tá tudo bem. Mas, o problema é que se você tem download automático de jogos, e principalmente se você divide essa internet com outras pessoas na sua casa, você vai atrapalhar não só o seu uso, como o uso das outras pessoas. Então, por favor, desative o download automático aí do seu jogo. Sei que é muito legal você já deixar tudo prontinho, principalmente dependendo do game que você joga, que tem muita atualização. Eu, no momento, só tenho jogado Team Fortress, que não tem atualização nenhuma. É um jogo de 50 mil anos atrás. Então, pra mim, sou feliz dessa forma. Mas, se o seu jogo tem muita atualização, dá uma olhadinha, dá uma desativada, só atualiza de tempos em tempos, pra você não atrapalhar a sua experiência como um todo. Outra coisa que eu sei que muita gente esquece, eu falo porque eu mesmo esqueço na minha casa que isso consome banda de internet, eu esqueço que isso precisa de internet pra funcionar, e é importante a gente lembrar, porque, que nem eu falei, pra gente entender qual é o problema, a gente precisa saber onde procurar. Sabe esses dispositivos inteligentes? E quando eu falo dispositivo inteligente, falo de todos, tá bom? Falo da sua Alexa, falo do seu Google Assistente, falo da sua câmera de segurança Wi-Fi, que você deve ter aí na sua casa, se você tem câmera de segurança. Eu, por exemplo, tenho uma câmera lá em casa que eu deixo pra observar os bichinhos, e ela é conectada no Wi-Fi. Por exemplo, às vezes, a sua geladeira, hoje a gente tem geladeira inteligente, né, galera? Tem geladeira inteligente, tem máquina de lavar inteligente, tem um monte de coisa agora que é conectada na internet. Então, é necessário, sim, você também ficar de olho nesses produtos. Eu sei, né, a gente acaba até esquecendo, mas esses dias eu fui dar uma olhada ali na quantidade de dispositivos inteligentes que eu tinha conectado dentro de casa. Aí eu falei, ah, eu tenho tipo um Google Nest, né, uma Google Nest no meu quarto, aí eu tenho uma Alexa e um Google Assistente na sala, aí eu tenho mais um Google Assistente na cozinha, aí eu tenho mais dois Google Assistente tipo no andar de cima, né, eu moro naqueles apartamentos que tem o andar de baixo e de cima, né, a cobertura, aí tem mais dois Googles na parte de cima, tem a câmera inteligente, então eu fiquei, olha só, são muitas coisas aqui que estão consumindo a internet da minha casa, não é mesmo? São coisas que a gente não para, não pensa, e quando a gente pensa, você fala, poxa, peraí, tanto é que lá em casa a gente tem 300 MB de internet, pessoal, porque senão não dá conta, é muito dispositivo ligado ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu e Adriano usando computador e coisa baixando em segundo plano, então é outra coisa que você também precisa ficar de olho, beleza? Dispositivo inteligente que nem todos esses que eu citei, eles consomem a banda da sua internet e é necessário você saber se não são eles os ladrões da sua internet, se não são eles que estão atrapalhando a sua experiência. E por último, mas não menos importante, esse daí eu acho que se você é o tipo de pessoa que já teve a oportunidade de compartilhar a senha da sua internet com alguém e ver o problema acontecendo, tal, fica a dica, porque essa dica é muito válida que é o compartilhamento não autorizado da rede da sua casa. Não autorizado, vou colocar aqui, porque parto do princípio que às vezes seu vizinho, por exemplo, pode ter descoberto a senha da sua internet, dependendo da senha da internet que você colocar. A gente também já fez vários vídeos aqui no Canaltech falando de entropia de senha, um monte de coisa, dê uma olhadinha caso você queira descobrir como fazer uma senha mais segura para os seus serviços, inclusive também para a sua internet, para o Wi-Fi da sua casa, mas esse também é um outro ponto que é necessário observar e prestar atenção se não existem outras pessoas compartilhando do sinal da sua internet sem que você saiba. Ou se você não tem aquele vizinho folgado que você sem querer foi lá e tipo assim, ele pediu namorar um dia para você e falou pô vizinho, pô mó triste, minha internet aqui está com um problema aqui em casa, mas putz, está super instável, você pode me passar a senha do seu Wi-Fi só para eu usar? Porque pô, preciso pagar aquela conta no banco, preciso resolver aquele negócio na internet, estou sem sinal de internet, preciso da sua. Você vai lá como uma boa pessoa, não é mesmo? com alguém muito gente boa que eu tenho certeza que você é, passa a senha para esse vizinho e do nada você começa a perceber que a sua internet não está mais tão legal que antes, dependendo ali do horário que você usava era tudo bacana, mas aí quando o vizinho chega em casa e a família do vizinho chega em casa, a internet começa a ficar ruim e você fala, poxa, peraí que tem alguma coisa de errado aqui acontecendo. E aí você descobre que essa senha que o seu pobre coitado vizinho foi lá e compartilhou, que você lá de todo bom coração compartilhou com ele, ele simplesmente passou para a família inteira, aí vem as visitas, ele passa para as visitas, aí passou para o outro vizinho do outro lado também porque ele falou, nossa, sabe o vizinho lá? Não, ele tem uma internet de 500 mega, toma aí a senha, tudo mais, aí fica 5, 20 pessoas penduradas na sua rede e você não sabe o que está acontecendo, então também tome cuidado com essa parte. Uma dica bem interessante para você saber se pode ou não pode ter pessoas, dispositivos a mais conectados na sua rede. Dependendo do seu roteador, independente se ele for de operadora ou for um roteador mesmo que você comprou e eu falo isso, gente, porque tem roteador de operadora que é bloqueado, tem roteador de operadora que é desbloqueado, você vai precisar verificar isso em relação ao produto que você tem, ao roteador que você tem na sua casa, em relação à operadora que você contrata, beleza? Mas considerado isso, uma das formas de você verificar quantos dispositivos você tem aí conectado na sua casa. Entra no seu roteador, cada roteador vai ter um passo a passo, não adianta falar para vocês, ah, você vai apertar nesse botão para fazer isso, não, você vai precisar pesquisar individualmente sobre o modelo de roteador que você tem dentro da sua casa, mas você pode, através do próprio roteador, pesquisar quais são, você consegue ter acesso à lista de dispositivos que estão conectados na sua rede e a partir daí saber se você, às vezes, precisa, por exemplo, trocar a senha, expulsar, você consegue também, tipo, quicar, né, eu vou usar o termo aqui da galera gamer, mas você consegue quicar esses usuários, você consegue fazer uma série de coisas, ou se você não tiver acesso a esse roteador da operadora ou achar muito difícil, tem também muitos aplicativos que fazem isso. E um desses aplicativos que você pode usar, que inclusive é o que eu estou usando aqui, é o FING, F-I-N-G, a nossa edição vai colocar aí pra vocês, como é que escreve o aplicativo, e ele consegue fazer uma análise da sua rede, ele consegue pegar, a gente trazer uma lista de todos os dispositivos que estão conectados na sua rede. Vocês estão vendo aí, vou colocar aqui como analisar a rede atual, vou pegar aqui, ó, todos os dispositivos, gente, tem muita coisa conectada, afinal de contas, estamos no Canaltech, não é mesmo? Seria um pouco complicado não ter essa quantidade de coisa conectada aqui. São muitas pessoas, muitas máquinas conectadas ao mesmo tempo, mas sim, o FING, ele consegue te dar esse panorama do que que está conectado, quantos dispositivos estão na sua rede, então também vale a dica, tá bom? Se você quer saber quantas pessoas estão conectadas, não sabe como verificar isso, puxa, estou em dúvida, você pode também baixar esse aplicativo que faz a análise da rede pra você, e o mais legal de tudo, Amanda, encontrei um monte de dispositivo aqui, e eu não sei quem são essas pessoas, não sei quem são esses dispositivos, não tem a menor noção, não tem problema, você pode fazer o seguinte, você pode pegar depois, resetar o seu roteador, trocar a senha por gentileza, ou se ainda você preferir, se você tiver, manjar um pouquinho mais os paranauê, você consegue, inclusive, bloquear dispositivos, você pode só autorizar que alguns dispositivos sejam conectados na sua rede, e mesmo se uma outra pessoa tendo a senha, ela vai lá, vai entrar, se o dispositivo dela não tiver autorizado, ela não consegue conectar, mas aí, que nem eu tô falando pra vocês, só trouxe uma solução, uma das muitas soluções e uma das muitas maneiras que existem de você verificar quem é que tá conectado na sua rede, beleza? Mas é isso, minha gente, acho que chegamos ao fim do vídeo, falei um montão de coisa, é um passo a passo, é de fato aí algo pra você, fazendo um dia, sabe aquele domingo que você tá de boa em casa, que você tá tranquilão, e falar, vai, eu vou pegar o dia de hoje, esse domingo, que eu tô aqui mais de boa, e vou dar uma olhadinha nessas questões, é tipo um checklist, sabe? Tipo assim, ah, deixa eu olhar, se eu fiz a primeira coisa, fiz, vamos pra segunda, ah, deixa eu ver se tá com atualização automática, tá? Hum, pode ser que seja legal desativar, ah, vamos ver se o meu celular, é isso, sabe? Ah, vamos ver se o meu computador, se o meu console, se os dispositivos da minha casa, estão consumindo boa parte aí da banda da internet, são eles que estão sendo aí os ladrões da internet que estão causando toda essa lentidão, beleza? Mas de fato não tem jeito, tá galera? É sentar, é observar, é fazer tudo passo a passo, é fazer tudo com tranquilidade, e esse também é aquele vídeo, que nem eu sempre digo aqui no Canaltech, pra você mandar pro seu pai, pra sua mãe, pra aquele seu amigo que não é tão ligado em tecnologia, sabe? Que tá precisando ali de uma coisa pra ver se ele dá uma mudada, porque só sabe reclamar com você e falar que tá tudo ruim, mas aí você fala, não, peraí, fique tranquilo, eu vou te ensinar como arrumar. Aí você manda esse vídeo pra essa pessoa, beleza? No mais, meus queridos, vamos ficando por aqui. Eu sou Amanda Abreu, esse é o Canaltech, se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like, eu vou ficando por aqui. Um beijinho queijo e até a próxima. Tchau, tchau.